O maluco do CSRP Então o jogo de hoje é Pra você ganhar Você tem que tocar na parede E vai cair granadas do céu Então você tem que se preparar Para correr muito rápido Então Vai, bora começar, então, bora Todo mundo tá se preparando Pra correr 3, 2, 1 Começou Ah E agora não tem nenhuma bomba Caraca Olha, 3 bombas ali Cuidado, boxe Tem um monte de bomba aí Uma bomba aqui Toma cuidado Sai Uma bomba cai em cima de todo mundo Toma cuidado Não Não Você acendeu a bomba Não Caraca Me gusta também Eu tô Só teve Um tombo aqui Bem grande Mas eu tô bem Eu vou levantar Bloxme Passou Miguel passou Vamos passar Vamos passar Nós três Um tombo aqui em cima de todo mundo Aleatón Pasou Ai Conseguimos Eles morreram Mas eles passaram Do que Um tombo aqui em cima de todo mundo Um tombo aqui em cima de todo mundo E aí E aí Vai